O meu bar, mas você não morrerá Quem forou, você junhou Quem criou, mas junhou Nesse tempo demente Quem está soltando sou eu Posso ter estado ouvindo Lá na boca do meu bar Aperto, pinto, pesado O controle ainda é meu É meu, é meu, é meu, é meu Você é meu, o teu de mar O meu problema é meu O teu deserto é meu Teus inimigos são meus O meu ministério é meu Nossa família, teu trabalho Tua casa, tudo é meu Se o maior problema Eu vou te acreditar Se o deserto é o problema Eu não só vou ele Se somos teus inimigos Eu cheguei pra ganhar E o ministério eu te dei Hoje eu faço um tropeado Quem é o homem do outro lado A força da tua sorte Desejando o teu mal Amejando a tua morte Só que eles se esquecerão Também luta a tua história Um detalhe morrido no forte É que eu estou no barco Tô procurando no barco Tô soltando no barco Estou de ver no barco E o barco não aciona E o barco não aciona E se morre afogado A minha glória Hoje invadir este teu barco A calma tua alma Esse escala é teu Deus Eu refri em ti e a morte Hoje no meio do céu Te alegro em ti A minha glória foi no barco Sai da vida O meu olhar é meu É que eu estou no barco É que eu estou no barco